Em Coronel Fabriciano, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram detidos pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico. 147 pinos de pasta base de cocaína, 5 barras de maconha, 2 balanças e um radiocomunicador foram apreendidos. Segundo as investigações, o jovem mais velho estaria comercializando, além de exibir parte de tudo isso aí que você está vendo nas redes sociais. E junto ao adolescente de 15 anos, os materiais foram encontrados pela polícia militar.